Quinto dia, os reflexos na nossa região estão se agravando. Em Presidente Prudente, a frota do transporte público coletivo foi reduzida pela metade. O repórter Rubens Nakato volta a falar com a gente e tem as informações. Nakato, diz pra gente até quando os ônibus vão operar desse jeito. Olha, Jéssica, ainda não há uma informação oficial sobre isso, mas o racionamento prossegue. Hoje, a frota só circula completa nos horários de pico. Já nos intervalos, o movimento, ou melhor, a circulação dos ônibus, que era feita de uma em uma hora, passou a ser feita de duas em duas horas. A empresa de transporte coletivo quer economizar combustível para não interromper os serviços. O transporte de estudantes em algumas cidades da região também foram suspensos pelas prefeituras, preocupadas com a falta do diesel. Agora, pela manhã, nossa produção falou também em vários postos de combustíveis pela região. Em muitos deles, já não há mais gasolina e nem etanol. Ontem, as filas foram grandes em vários estabelecimentos. Já na Cia Géspedes, a situação continua crítica, com vários alimentos em falta. Hoje, já foi difícil encontrar batata, cenoura, beterraba e também a cebola, viu? E, segundo a direção da Cia Géspedes, a situação só não é pior, porque muitos supermercados menores que vinham do Mato Grosso do Sul acabaram não vindo para cá. Com essa falta de produtos, de combustíveis, a tendência é alta nos preços, o que já acontece também em muitas cidades da região. E essa situação deve se estender aí durante o fim de semana, porque, como eu disse antes, os caminhoneiros, eles não aceitaram proposta nenhuma do governo e dizem que vão permanecer com a greve parados nas rodovias. Jéssica. A situação está difícil de todo lado. Nacato, bom trabalho para você, viu? E em São José do Rio Preto, a falta de combustíveis em diversos postos da cidade fez com que filas enormes de veículos se formassem, viu, gente? O repórter Joyce Cremonese volta a falar com a gente. Joyce, tem previsão aí para o abastecimento nas próximas horas ou não? Não tem previsão, viu, Jéssica? Eu e o cinegrafista Marcos Augusto, nós percorremos alguns postos de combustíveis pela manhã aqui em Rio Preto e os que ainda tinham algum combustível já estavam com filas. Eu conversei com o presidente do Sincopeto, que é o sindicato que representa os proprietários de postos de combustíveis e ele disse que hoje todo combustível em todos os postos de Rio Preto deve acabar e não há previsão de reabastecimento. Ele ainda disse que caso a situação mude, serão necessárias duas semanas para que todo o abastecimento seja normalizado aqui em Rio Preto e toda a região. Eu também conversei com o pessoal aqui que está distribuindo os combustíveis e eles também disseram que pretendem continuar aqui paralisados. Mais cedo, eu também estive no CEA GESP e lá a situação também é crítica. Muitos alimentos já estão em falta e os proprietários lá dos box dizem que não tem o que fazer, né? Eles disseram que os produtos que estão lá atualmente são de terça-feira, já são produtos antigos e que a previsão é que durem só até esse fim de semana e que segunda-feira, possivelmente no CEA GESP também não tenha mais nada. Eu conversei também com um proprietário de box que estava transportando seus produtos da cidade de Botelho com um caminhão próprio e na rodovia, na Washington Luiz, ali no trecho de Santa Adélia, ele foi atacado, foi apedrejado, o caminhão dele foi atacado. E aqui também o transporte em Rio Preto está normalizado, viu, Jéssica? A gente vai ter que esperar até uma decisão ser tomada aí para ver se isso muda, né, Joyce? Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho. Bom, e além da falta de combustível em muitas cidades, Araçatuba já enfrenta a falta de alimentos nos supermercados. Somente 20% dos carregamentos chegaram hoje de manhã até a CEA GESP da cidade. O Vitor Moretti volta a falar com a gente. Vitor, por conta disso, teve aumento no preço dos alimentos? Já sim, viu, Jéssica? Olha, eu entrei em contato hoje também com alguns supermercados aqui da cidade. O quilo do tomate, por exemplo, já está custando R$ 5,00. A batata está acabando, o tomate também. E segundo a CEA GESP, outros produtos, como alho, pimentão, frutas em geral, alface, estão acabando. Eles estão operando somente com uma reserva de 5% no estoque. Então, segundo o diretor da CEA GESP, de Araçatuba, a situação vai complicar ainda mais na semana que vem. Porque eles não têm mais alimentos e não estão chegando nenhum, os caminhões não estão chegando. Olha, segundo a tua, 70% da frota do transporte público aqui de Araçatuba está operando hoje na cidade, nas principais linhas. A prefeitura já anunciou que reduziu o uso de veículos oficiais em todas as secretarias e o transporte público dos estudantes vai ser suspenso na segunda-feira, porque eles querem estocar o combustível para as ambulâncias e também as viaturas dos bombeiros. Nós entramos em contato com a polícia militar. Por enquanto, o patrulhamento está ok. A Samar informou que somente os serviços de emergência estão sendo feitos na cidade. E o combustível, né? Filas, muita espera. Isso quando o posto tem combustível, porque hoje eles amanheceram, muitos deles amanheceram com as bombas lacradas. E tem posto aqui em Araçatuba, a gente vai falar sobre isso ainda no jornal, que vendeu ontem o litro da gasolina a 5h49. Um absurdo, Jéssica. É, eu já vou falar sobre isso já, já. Vitor Moretti, obrigada pelas informações ao vivo, contando tudo sobre a greve dos caminhoneiros aqui em nossa região. E olha só, pessoal, os reflexos não estão apenas aqui na região. Eles se espalham por outras partes do estado. Em Jaú, por exemplo, a repórter Rafaela Hernandes traz os detalhes. Aqui na região centro-oeste paulista, a situação é a seguinte. Alguns postos já estão sem combustível, que tandas e mercados podem ter a falta de produtos se não chegar nada até amanhã. E também algumas mercadorias tiveram os preços alterados. Os valores praticamente dobraram do pouco que tem em estoque. Houve uma grande mobilização com essa greve dos caminhoneiros. Em Araraquara, por exemplo, 2 mil caminhões ficaram parados na rodovia Washington Luiz. Não小se тому que tem alguns ile palmados estão em sua região para cima e tayão para tirar vamos vocês. Obrigado.